A Macromedia foi uma empresa que foi pioneira na criação de aplicações de topo para os desenvolvedores da web. Estou a falar fundamentalmente de três grandes aplicações que toda a gente já ouviu falar, ou pelo menos duas delas são muito conhecidas. O Dreamweaver, um editor de topo que durante muitos anos foi o principal editor de páginas de HTML, houve muita gente que antigamente utilizava o Microsoft Word para fazer páginas de HTML, e ainda é possível fazê-lo lá. No entanto, quando apareceu o Dreamweaver foi uma revolução em termos de editor, porque tinha uma componente visual e uma componente de código. Nós podíamos construir o nosso layout exclusivamente arrastando elementos, adicionando elementos ao layout, e ele ia construindo o código por trás. E poderíamos também, na área do código, ir acrescentando elementos de HTML escrito em código, e ele automaticamente ia fazendo essa atualização na versão de design. Ainda existe o Dreamweaver, atualmente por parte da Adobe, porque a Adobe, entretanto, adquiriu a Macromídia, a tal empresa original, mas não foi por causa do Dreamweaver que a Adobe adquiriu a Macromídia, foi por causa do Flash, uma tecnologia que agora está a desaparecer, a ser substituída por uma nova versão de software da Adobe, que é o Animate, mas que durante muitos anos foi utilizada fundamentalmente para criar banners animados, mas também utilizada em animação e para a criação de jogos através da linguagem ActionScript. O Flash foi originalmente também criado pela Macromídia. Paralelamente, a Macromídia tinha um outro software para a produção de conteúdos interativos, que era o Director, que eu penso terá sido descontinuado por parte da Adobe, mas houve, no entanto, com a aquisição da Macromídia, por parte da Adobe, a adoção do Fireworks. O Fireworks era, na altura, e eu sou um utilizador de Fireworks desde a sua versão MX4, portanto estamos a falar ainda da década de 90, basicamente, ou por aí assim, inícios do ano 2000, por aí, não faço a mínima ideia, podem pesquisar na web, mas o Fireworks é uma aplicação destinada a desenvolvimento para a web, e ele contém algo que eu praticamente nunca encontrei de uma forma tão bem organizada em outro pacote de software, que é a possibilidade de nós podermos trabalhar quer com bitmaps, quer com desenho vetorial. Para quem não está muito habituado a este tipo de designações, o desenho vetorial é um desenho que é produzido diretamente no computador através da criação de formas, e que, se for ampliado ou reduzido, nunca perde a sua qualidade visual. Ao contrário disso, as imagens bitmap ou rasterizadas são, tradicionalmente, as fotografias, por exemplo. Quando nós vamos aumentar ou diminuir o tamanho de uma fotografia, ela vai perder sempre definição, ok? Se nós reduzirmos, ela vai ficar mais pequenina, e vai perder muita informação que lá tínhamos, se nós aumentarmos muito, ela vai começar a ficar com aqueles efeitos estranhíssimos pixelizado, com muitos pixels, etc. Ora, o Fireworks reúne no mesmo pacote essas duas ferramentas, e, portanto, nós podemos conjugar aqui isso de várias formas. Eu vou-vos mostrar neste vídeo, muito rapidamente, algumas das funcionalidades do Fireworks, não crendo com isto fazer qualquer tipo de videotutor sobre utilização de Fireworks. Não, nós iremos utilizar o Fireworks ao longo desta playlist, muitas vezes. Chamo a atenção para o seguinte, é óbvio que quem tem instalado o Fireworks CS6, porque, entretanto, Adobe decidiu não investir mais na produção de Fireworks e tentar substituí-lo definitivamente pelo Illustrator. O que eu acho que é uma opção inteligente, mas o Illustrator tem um pequeno problema. É que só permite trabalhar desenho vetorial. Para trabalharmos imagens rasterizadas ou imagens bitmap, temos que utilizar o Photoshop, e, para além disso, estamos a falar da utilização de ferramentas bem mais pesadas que o Fireworks. O Fireworks terminou na versão CS6, portanto, incluído no Creative Suite 6. A partir daí foi descontinuado, continua a existir, vocês podem pesquisar e tentar encontrar uma versão dessas nos locais de costume. Mas, eu aqui trouxe, então, a versão de Fireworks 8, que vocês vão ver que é extremamente semelhante à versão CS6. Posto isto, vamos, então, aqui arrancar o Macromedia Fireworks 8. Vamos fazer aqui um duplo clique. Ele vai abrir muito rapidamente. Já não temos aqui o quadro inicial a aparecer, porque o desativámos no vídeo anterior. Se vocês tiverem aqui aquele quadro inicial, bastará colocar um visto aqui no fundo e abrir uma imagem. E, pronto, já está. Temos aqui, então, o Fireworks. Não tem nada de extraordinário. Tem aqui um menu muito tradicional, com aquelas ferramentas do abrir, fechar, etc. Tem um menu relacionado com o Paste, e há aqui algumas formas de fazer Paste muito interessantes. Depois tem aqui Views relacionados com visualização de grelhas, etc. Tem aqui o Select, tudo que tem relacionado com seleções, e ele tem aqui mecanismos de seleção extremamente interessantes que nós vamos tirar a partir disso. Modificações, texto, comandos, etc, etc. Nada de muito extraordinário. Na parte do Window, nós vamos ter aqui várias opções para ativar ou desativar painéis. Se vocês repararem aqui deste lado, nós vamos ter uma coluna que contém um conjunto muito grande de painéis. Eu, para vos mostrar isto melhor, eu vou criar aqui um novo fecheiro. Um novo fecheiro, para criar um novo fecheiro, é muito simples, é fazer um File New. Vai aparecer este quadro para um novo documento, onde nós podemos definir, por tamanho em pixels, qual é a largura e a altura do nosso documento. Vamos deixar ficar assim por defeito, por agora serve. Aqui no Canvas Color, o Canvas significa a nossa folha, vamos-lhe chamar assim. E a nossa folha, neste momento, vai ficar branca. Se nós quisermos, podemos fazer aqui um Custom, e selecionar aqui uma destas cores. Ou então, pura e simplesmente, fazer aqui um Transparent, e vamos ficar com uma cor transparente. A cor transparente fica com este aspecto, fica com este rendilhado, ou com este Checker, que aqui está, simplesmente para dizer que tudo isto que aqui está é transparente. Quando nós abrimos aqui, então, o nosso documento, vamos ter aqui muitas ferramentas deste lado. Algumas delas vão-se desdobrar, porque vocês podem ver que encontram aqui umas pequenas setas que, se forem pressionadas constantemente com o botão direito do mouse, vão abrir aqui mais algumas opções. Temos aqui umas secções, neste caso a secção de Seleção, ou Select, que tem aqui estas quatro ferramentas, que se desdobram, como eu já tive a ocasião de dizer anteriormente. Depois temos a secção Bitmap, para podermos fazer alterações e tratamento de imagens Bitmap, por exemplo, fotografias, ou imagens que nós vamos descarregar da internet. Depois temos a secção Vectorial, a secção onde nós podemos criar formas. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo, selecionei aqui um retângulo, eu posso desenhar um retângulo desta forma, e depois, se eu quiser arrastá-lo e movimentá-lo, alterar, eu já vou dizer o que isto é, alterar aqui o aspecto dele, nós podemos fazê-lo. Vamos aqui apagá-lo, vou selecioná-lo, vou pressionar Delete. Temos depois aqui algumas ferramentas para a web, que eu não irei utilizar, e depois temos aqui ferramentas para as cores. As ferramentas para a web, eventualmente poderemos vir a experimentá-las aqui, porque podem ser úteis. As ferramentas das cores têm a ver com ir buscar cores, data picker, preenchimentos, etc., cores de frente, cores de fundo, tudo isso. Depois temos aqui uma pequena secção de View, que nos permite ver aqui o ambiente de trabalho, de três formas. Este é o ambiente normal, com os menus e com os painéis. Este daqui faz com que o ambiente fique um bocadinho mais esticado, mas não é muito significativo. Este, contudo, faz com que o ambiente fique sem os menus, ok? Eu, pessoalmente, vou estar aqui quase sempre, neste ambiente onde eu tenho todas as ferramentas. Depois temos aqui uma mão que nos permite arrastar o documento quando ele está demasiado grande. Eu vou aqui colocar isto, e vou pressionar Ctrl e andar com a mouse wheel para a frente para aumentar o zoom. E agora, se repararem, se eu optar por escolher aqui a mão, eu vou poder arrastar aqui, agarrar o meu documento e arrastá-lo. Para modificarmos o zoom, eu não aconselho que vocês usem esta ferramenta que aqui está. Vocês têm aqui a possibilidade de selecionar desta lista que aqui está o zoom 100%. É a imagem com o seu tamanho normal. Tem a possibilidade de reduzir ou aumentar, mas também o podem fazer pressionando o Ctrl. E pressionando a tecla mais ou menos, Ctrl menos reduz, Ctrl mais aumenta, ou então a mouse wheel do vosso mouse. Pressionando o Ctrl andando para a frente, neste caso rolando para cima vocês vão aproximar, rolando para trás vocês vão afastar e vão tendo aqui sempre a indicação destes valores. O que é que é extraordinário aqui neste software? É o facto de nós podermos combinar desenho vetorial com desenho bitmap. E no caso do desenho bitmap, quando nós estamos a desenvolver para a web, por vezes nós vamos buscar recursos às imagens do Google. Mas queremos que uma determinada imagem, que vem em formato JPEG e que tem um fundo branco, que ela passe a ser transparente. Então vocês vão ver que tem aqui mecanismos de seleção extremamente interessantes e rápidos, que nos permitem obter resultados muito rapidamente. Nesta coluna então aqui da direita, nós vamos encontrar imensas ferramentas. Todas elas são ativadas ou inativadas, colocando aqui estas opções. Existem aqui muitos destes painéis que nós não vamos utilizar, porque não têm qualquer interesse. Então aquilo que eu vos aconselho é o seguinte, o painel dos layers faz sentido ficar, ok? Este do Optimize é removê-lo. Como é que vocês fazem? Clicam com o botão direito do mouse, Close Panel Group e ele desaparece. Todos estes que aqui estão também, à exceção do último, do Colors, ok? Então vamos eliminar este, Close Panel Group, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, Close Panel Group, este também Close, este também Close, e vamos só deixar ficar aqui o das cores. O das cores contém aqui dois campos. Eu vou aqui ativar os layers, como vocês podem ver, podem expandir, ou não, clicando aqui em cima, ok? Podem clicar em cima ou na seta. Eu vou agora abrir aqui também o das cores, mas eu queria colocar aqui todos abertos. Depois iremos ver aqui todos eles abertos, ok? Neste caso temos aqui o Expand, e eles vão aqui saltando entre um e outro. Um que falta aqui, e que eu acho que é extremamente interessante, e reparem que aqui no Colors nós temos duas tabs, temos o Swatches, que permite-nos logo selecionar cores. E se vocês afastarem ligeiramente ali, as cores vão aumentar um bocadinho. Faz sentido. Mas um que eu acho que é particularmente interessante, para o tipo de trabalho que se faz aqui, é o painel dos alinhamentos. Então nós vamos clicar aqui em Window, e vamos procurar aqui o Align, ok? E no caso do Align, quando vocês selecionarem aqui, ele vai aparecer aqui solto, ok? Então o que vocês podem fazer é simplesmente isto. Vão clicar aqui com o botão direito do mouse, e vamos dizer Group Align With, e vamos selecionar aqui Colors. O que é que isto vai permitir fazer? Ele vai permitir enviar este painel que aqui está, para o interior deste painel, ok? É o que faz sentido, mais ou menos. Neste caso, na versão CS6, é mais fácil, porque dá para colocar aqui por baixo. Aqui vamos simplificar desta forma. Vamos enviar para o Colors, e o que vai acontecer então, é que o Align vai ficar aqui neste painel, ok? Quando estivermos a mexer nos objetos, podemos mexer aqui, selecionar objetos, etc. Quando quisermos alterar determinados aspectos de um objeto, como por exemplo, selecionar este objeto, e colocá-lo no centro aqui da nossa imagem, nós não vamos andar aqui à procura do centro, poderemos fazer simplesmente isto. Vamos aqui ao Align, e vamos definir aqui o Canvas, e centrar, ok? Vamos aqui, ok? Selecionar. Vamos aqui centrar no Canvas, ok? E reparem como é muito fácil colocar ali esta imagem no centro. Agora, para terminar este vídeo, e porque nós não vamos estar aqui com imensas explicações acerca do Fireworks, iremos eventualmente fazê-lo ao longo daquilo que seja necessário, ao longo destes vídeos, eu vou-vos mostrar uma das funcionalidades que eu mais gosto de fazer com o Fireworks, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós precisamos de uma imagem da web para colocarmos no nosso próprio projeto. Então eu vou aqui ao Google fazer aquilo que eu normalmente faço, que é procurar por uma imagem chamada Pig, e dentro das imagens do Pig existe esta que eu acho muito interessante, que é uma imagem que tem um fundo a branco. Ora, reparem o seguinte, se eu agora copiar esta imagem e vier aqui ao Fireworks, eu vou fazer Ctrl-V para colar a imagem, ela está enorme. O que vocês podem fazer é simplesmente o seguinte, Ctrl, puxar o mouse wheel para trás para afastar a imagem, e agora tem aqui esta imagem toda. Se vocês clicarem aqui no Scale Tool, vocês vão poder redimensionar a imagem para o tamanho que quiserem. Se o fizerem assim, ela vai redimensionar de acordo com esta proporção. Se vocês pressionarem no Shift, ou melhor, no Ctrl e no mouse wheel, ou me peço desculpa, no Ctrl e no botão do mouse, no botão esquerdo, obviamente, vocês vão poder redimensionar desta forma. Ok? Agora vamos aqui puxar mais para baixo, mais para o interior, vamos deixar a 100%. Portanto, o que nós temos aqui são duas coisas distintas. Temos aqui um desenho que é vetorial, ok? E que me permite esta coisa extraordinária, que é o seguinte, eu vou aqui chegar para o lado, e eu tenho aqui este retângulo. Primeira vez que vocês clicarem num destes vértices que aqui estão, vai-vos aparecer este quadro, informando que estes pontos podem ser editados, etc. Para evitarem que isto volte a acontecer, vocês clicam aqui, Don't Show Again, e fazem OK. E a partir de agora, quando vocês voltarem a clicar nestes pequenos elementos aqui, ele nunca mais vos vai perguntar nada. Se eu agora adicionar aqui um outro retângulo, vocês podem reparar que aqui eles estão com os quatro cantinhos a branco, se eu clicar aqui por cima, ele desaparece, mas depois nós podemos voltar a selecioná-lo, e reparem, temos ali aquilo selecionado. Se eu agora agarrar e arrastar, eu posso deformar o meu retângulo. Ok? Isto é o desenho vetorial. Há muito mais sobre o desenho vetorial. Por exemplo, se eu quiser alterar as cores, eu posso chegar a esta barra das propriedades, e na cor do preenchimento, eu posso alterar para uma cor diferente. Ok? E reparem, eu posso pegar aqui, arrastar, redimensionar, etc. Bom, mas no que acontece com as imagens de caráter mais bitmap, o que acontece é isto? Nós temos aqui então, esta imagem que está por cima, esta imagem bitmap que está por baixo, e depois por baixo desta ainda temos o pad. Para podermos arrastar esta imagem para o topo, bastará chegarmos aqui e arrastá-la para cima. Mas nós queremos que este porquinho fique com esta parte branca toda transparente. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, é muito simples. Temos aqui o Magic Wand Tool, que é um item que pertence à secção das seleções dentro dos bitmaps. Se nós clicarmos aqui, e clicarmos aqui no branco, o que ele vai fazer é selecionar todo o branco que está aqui à volta. Mas, ele não faz só isso. Nós temos aqui nas opções da seleção, a tolerância, que significa, ok, se ele será muito tolerante ao tipo de cor que selecionámos, o que quer dizer é que se nós tivéssemos várias tonalidades de branco, e se tivéssemos uma tolerância baixa, ele iria só selecionar determinadas partes do branco, e os outros brancos não iria. Mas depois temos aqui no Edge, que é o contorno, o Edge Hard. Se nós selecionarmos Anti-Aliasers, vocês vão reparar aqui numa circunstância muito interessante. Eu vou fazer Ctrl e vou rolar aqui para a frente. E vou usar a mão. Para usarmos a mão, eu posso também utilizar, aqui ele diz ali o H, mas eu posso pressionar o Espaço, e quando eu pressiono a tecla Espaço, vamos ter ali assim a mão. E se eu agora com o Espaço pressionado, arrastar, eu vou conseguir arrastar a minha margem para qualquer lado. Agora reparem no seguinte, nós temos aqui, ao aproximar-nos bastante, nós temos aqui esta seleção, que não está ali mesmo bem feita pelo preto. Se eu agora fizer aqui um Anti-Aliasers, ou neste caso um Fader, ela vai acabar por se redefinir. Querem ver? Eu vou fazer aqui o Anti-Aliasers. Para nós retirarmos esta seleção, fazemos Ctrl D. Ela vai desaparecer. E se eu agora fizer novamente a seleção, reparem como ela já foi por dentro. Ok? E isto pode ser muito interessante, porquê? Agora reparem, eu vou aqui afastar. Ok? Vamos aqui afastar. E se eu agora pressionar Delete, o que vai acontecer é que todo o branco do meu porquinho desapareceu. Claro que não ficou ali aquele branco desaparecido. Fazem Ctrl D para remover a seleção. E reparem o que é que aconteceu. Temos ali ainda aquele branco que ali está. O que é que vocês fazem? Muito simples. Aproximam ligeiramente, pressionam o Espaço, arrastam a imagem, dão clicar no Magic Wand Tool, deixem ficar o Anti-Aliasers, clicam ali dentro, pressionam Delete, e já está. É tão simples quanto isto. E portanto, a partir de agora, obviamente agora cliquei aqui no sítio errado, a partir de agora eu tenho o meu porquinho. É óbvio que eu agora posso redimensionar o meu porquinho. Ele irá perder alguma qualidade, mas não muita. Estamos ainda a ver a 150%. Se virmos a 100%, temos aqui o nosso porquinho. E agora reparem nisto, eu posso, por exemplo, pressionar na tecla Alt, Ok? Alt, e agora com o mouse, arrastar, e ele automaticamente duplica imagens. Ok? Reparem como é, extraordinário. Daqui a bocadinho temos aqui uma possílga, uma vara de porcos aqui enorme. Ok? E portanto, temos aqui então essa possibilidade, é muito interessante para irmos buscar recursos à web. Ok? nomeadamente se nós quisermos ir buscar aqui. Ok? Temos aqui este pequenino porquinho. Ok? Como veem, está com o fundo todo branco. Copiar. Vamos aqui colar. Ctrl V. Ele vai aparecer enorme. Ctrl, puxar mouse wheel para trás. Vamos pressionar a letra Q, que é a tecla de atalho para aqui. Ou então pressionar ali. Alt, e arrastar para o meio. Temos isto redimensionado. E se eu agora fizer aqui o Magic Wand Tool, ele vai sublinhar. Mas se vocês quiserem só as linhas, e quiserem selecionar todos os brancos que aqui estão dentro, façam o seguinte. Select, Similar. E ele vai selecionar todos os elementos que têm a mesma cor. E se eu agora pressionar Delete, ele vai apenas deixar ficar as linhas do meu bonequinho. Ok? Vejam como é extremamente interessante tudo isto. É óbvio que se eu agora quisesse pintar isto tudo, eu poderia voltar à seleção, clicar aqui dentro, clicar ali dentro, clicar ali, e eventualmente ir buscar aqui um pincel. Ok? E escolher aqui uma cor para o meu pincel. Por exemplo, colocar aqui esta cor. e agora pintar aqui dentro. Ok? Se eu aumentar aqui o pincel para dimensões maiores, eu posso pintar aqui o porquinho. Ctrl D. E tenho o meu porquinho pintado outra coisa. Isto foi apenas para termos aqui uma visão global sobre o Fireworks. É extremamente interessante. Permite gravar em vários formatos, nomeadamente aquilo que nos interessa, que é o PNG, mas também em JPEG, em Photoshop, inclusive, se nós quisermos. Portanto, há aqui muito para explorar neste software. Não é o objetivo desta playlist fazer uma exploração exaustiva das ferramentas que aqui estão, mas sempre que for necessário para a utilização das imagens nos nossos projetos, nós iremos aqui parar um bocadinho dentro do Fireworks e mostrar como é que tudo isto funciona. E aí,